O homem voltou a ser preso por uma equipe da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele é um dos suspeitos de envolvimento na morte de Fátima Maria Evangelista dos Santos, de 65 anos, que era vizinha dele. A vítima foi encontrada em uma cova clandestina no cemitério da Maioba, em Paço do Lumiar, em 1º de setembro deste ano. A prisão preventiva foi expedida, tendo como base o laudo do ICRIM, que comprova os sinais de violência na residência da idosa. E desta forma, demonstra que ela foi assassinada dentro de casa. Pois haviam sinais de sangue na parte de baixo, em muitos cômodos da casa. Com isso, a gente pediu novamente para o judiciário a preventiva dos suspeitos e também de mais um deles, que também se encontra foragido. Um que teria participado efetivamente com ele no homicídio da mulher. Além do homem preso nesta segunda-feira, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de outros dois suspeitos de envolvimento nesse crime, que seguem foragidos. Um deles chegou, inclusive, a se lançar pré-candidato a vereador nas eleições deste ano. A polícia chegou até o pré-candidato após o sumiço de aproximadamente 180 mil reais das contas de Fátima Maria. Porque temos imagens, temos extratos bancários de toda a movimentação deles. E a gente confirmou essa versão. Porém, eles negam a participação em relação ao homicídio da senhora. Mas as provas estão encaminhando e direcionando para que eles tenham efetivamente cometido esse crime. A polícia também investiga a participação de pelo menos três coveiros do cemitério, onde o corpo da vítima foi enterrado. Essas pessoas vão ser indiciadas pelo crime de ocultação de cadáver, vão responder pelo crime perante o judiciário. E ao final do processo, o juiz vai decidir qual será a penalização dos mesmos.